Bom, gente, boa tarde. Estou vindo da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, junto com o Sindicato de Profissionais de Educação. A gente estava agora numa reunião com o Prefeito Marcelino e toda a equipe para apresentar a pauta de reivindicações dos profissionais de educação. Estamos numa rodada de negociações há mais de um ano, na verdade, desde a queda lá do Carlos Augusto. E hoje eu trago uma boa notícia, finalmente. A gente vem, desde 2017, de setembro de 2017, lutando contra o fechamento do ensino médio no EMELO. VICIMELO! Sou estudante, eu sou! Eu quero estudar! VICIMELO! Vai me segurar! VICIMELO! É uma escola que forma professores, forma massa crítica para a nossa região, forma pessoas que vão estar preocupadas com a nossa cidade, gente que está na universidade agora, gente que está trabalhando como professor aqui na rede. Eu, por exemplo, me formei em Mero, outras pessoas que trabalham lá, inclusive. E a gente estava na iminência do ensino médio fechado. Desde 2017, portanto, a gente vem, desde as conversas com o Carlos Augusto, até com o interino Carlos Afonso, e depois com o Marcelino, a gente vem numa longa discussão, colocando essa pauta como uma pauta prioritária do nosso sindicato, porque é uma escola justamente de formação de professores, é uma escola muito importante para o nosso município, para a nossa região. Hoje, finalmente, dia 13 de... Sexta-feira, 13, né? 13 de setembro de 2019, mais ou menos dois anos depois, porque foi justamente em setembro de 2017 que os alunos do EMERO estavam se mobilizando contra o fechamento. Então, hoje, dois anos depois, a gente conseguiu, finalmente, arrancar uma resposta definitiva e positiva. Gente, olha... Eu me sinto, quando eu venho aqui, assim, meio que repetitivo, porque eu falo sempre dos pontos que mais me afligem, né? E o ponto que mais me aflige é a questão do EMERO. Eu acho que o EMERO é uma questão... Você está falando do ponto 2 de revertura. ...fundamental e importante. Serão reabertos. Serão reabertos. Serão reabertos. Iniciadas as novas turmas novas de 2020. Então, qual vai ser o processo? A gente vai usar um edital novo no final do ano. Agora no turno. Já está preparando o edital? Sim. Então, a gente pode fazer um vídeo hoje aqui, no final dessa reunião, dizendo para a categoria que foi garantida a reabertura de turma do EMERO. Sim, falando, Jonathan. A gente vai reabrir, sim. A gente já esteve com o Ministério Público conversando, dialogando. Apresentamos para ele todo o avanço que a gente teve na educação infantil, como eu venho falando com você. E a gente definiu junto, em conjunto. A gente tem que só alinhar algumas questões ainda com o Ministério Público em relação a algumas outras coisas, mas já é certo que as turmas serão abertas. A gente está definindo se será uma turma ou duas turmas, por conta dos investimentos que a gente precisa estar fazendo, que tem que ser maior na educação infantil. Então é isso, estamos muito felizes com essa boa notícia. É claro que isso foi efeito, resultado de muita luta, um processo longo de lutas. Foram dois anos para conquistar essa vitória que não é pequena. Acho que agora é hora de mobilizar as pessoas para conseguir as outras pautas que também nos interessam, que são para diretor, que agora está na Câmara, aumento salarial, reajuste, incorporação da regência, que também são outras pautas muito importantes para nós, profissionais de educação, 30 horas para o Berendê e outros profissionais. A gente ainda tem muita luta para travar, mas fica claro que a luta é o único caminho para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Só a luta muda a vida, camaradas. A gente tem muita luta muda a vida, só estudante eu sou, eu quero estudar, e me deve segurar. Vicky Mero!